Em mais uma ocorrência positiva apresentada pelo efetivo da Guarda Civil Municipal aqui de Santa Cruz do Capivaribe conseguiram recuperar um veículo, de acordo com as informações, um caminhão, na verdade, de pequeno porte conhecida Mercedinha da Volkswagen. Nesse momento eu converso assim com o GCM Ademi sobre a recuperação desse veículo. Ademi, o que você pode nos repassar de informações aos nossos amigos, ouvintes e internautas? Boa noite. Boa noite. E após recebermos a informação de que no sítio Pendurão havia um caminhão abandonado pela nossa central ela nos relatou que essa informação havia sido passada por um popular daquele local. Então a gente fez deslocamento até aquela localidade onde após algumas buscas localizamos o caminhão que estava dentro do Matagal, uma área que dificultou um pouco o acesso e a localização do caminhão após a localização do caminhão a gente fez deslocamento, constatou que o mesmo estava com restrições para roubo e furto tendo em vista a situação aqui relatada a gente conduziu o mesmo para ser apresentado na delegacia e o bem devolvido ao verdadeiro proprietário. O proprietário já contactado, Ademi, ele chegou a repassar informações sobre o assalto? Apenas o dono do caminhão, a vítima ou a pessoa que conduziu o caminhão no momento do roubo não foi, não está no momento, mas recebendo informações que esse caminhão foi tomado de assalto no dia de hoje pela manhã, caminhou esse que estava carregado de bebida e aí após o assalto esse caminhão tomou esse destino, foi subtraído do caminhão toda a bebida, sendo encontrado apenas o caminhão e aí quando foi agora a tarde, início de noite, a gente localizou o caminhão e apresentou aqui na delegacia. O fato que chama a atenção é justamente os elementos que estão cometendo alguns assaltos aqui na nossa região e também ali na região do município de Caruaru, eles utilizam muito a zona rural aqui de Santa Cruz do Caparibe e de Itacoaritinga para estar abandonando esse tipo de veículo. Positivo, temos uma área muito grande que infelizmente facilita esse tipo de comportamento desmeliante e aí com a denúncia de moradores ou pessoas que visualizam os atos suspeitos, no caso aqui um caminhão a gente faz a averiguação e aí a gente com isso conseguiu localizar esse e aí devolver ao proprietário. É importante frisarmos também para o pessoal que nos ouve e nos assiste na zona rural aqui de Santa Cruz do Caparibe e da cidade também que a Guarda Civil Municipal está a postos para atender a sociedade de bem aqui da nossa região e da nossa sociedade. Positivo, estamos à disposição da sociedade 24 horas, temos aí a disposição da sociedade, o número 153, que é gratuito e nós temos também o número 9615-6389, que é o WhatsApp, qualquer denúncia que alguém quiser fazer não precisa identificar, apenas nos ajudar fazendo a denúncia que a gente vai até o local e faz a averiguação cabendo, tendo o crime acontecido, a gente vai tomar as medidas que a gente, que a nossa guarnição considerar cabíveis. É claro, Ademir, que é um trabalho exitoso a recuperação do veículo desse porte. A carga foi levada, porém o veículo recuperado e diminui também assim a perga do proprietário desse caminhão. Positivo, né? Além de recuperarmos do veículo, né? A gente trabalha com o intuito de fazer com que a segurança do nosso município seja cada vez melhor e contamos aí com a colaboração da sociedade para nos ajudar nessa missão que não é nada fácil. Além do GCM Ademir, quem mais participando dessa ocorrência? O motorista Adelan e o patrulheiro Vandenberg. Esse é o GCM Ademir, trazendo informações sobre esse veículo recuperado. Esse veículo que você vê aí ao fundo das imagens foi o veículo recuperado pelo efetivo da Guarda Civil Municipal. Essa mercedinha da Volkswagen 900.170 de placa QYD 3880. Vale ressaltar que, de acordo com as informações, a mesma estaria carregada de alguns produtos. Porém, o produto foi subtraído, o veículo recuperado ali nas proximidades do sítio Pindurão. Importante trabalho aí sendo realizado pelas GCMs aqui da nossa região e as ocorrências sendo apresentadas aqui na Delegacia de Plantão de Santa Cruz do Capibaribe. É claro também que uma matéria completa sobre esse fato você poderá estar conferindo através do blog agrestenoticia.com. Com imagens de Ademir Tom Silva, a reportagem é de Anderson Mardoque.